Ah, minhas queridas, por que vocês fazem isso com a tia? A tia tá véia, a tia não tem condições de se submeter a esse tipo de estresse. Ainda mais agora que fazer sorteio de comentários está impossível, porque olha, gente, não existem mais. Vejam, não existem mais as páginas de comentários para a gente sortear primeiro a página, depois o comentário. Simplesmente a ganhadora do comentário, do sorteio do comentário, não apareceu. Impressionante! A menina está no meio de 691 comentários. 691 comentários. E foi sorteada, e não apareceu. Poxa, a pessoa é sorteada no meio de 691 números para ganhar um prêmio. De um concurso que ela está participando, de um sorteio que ela está participando, ela ganha e não aparece. Poxa, gente, brincadeira, né? Eu só peço desculpa que eu não fiz o vídeo logo depois da meia-noite de quarta-feira, que eu estava sem condições, estava muito cansada. Quinta também, passei o dia inteiro fora, sem condições. Mas sexta, hoje, essa sexta da paixão foi de muito trabalho e muitos serviços domésticos. Então, por isso que eu estou aqui na madrugada de sexta para sábado, finalmente fazendo esse ressorteio, sorteando de novo. Gente, olha só, vou ter que fazer de 1 a 691, contar tudo de novo, porque o YouTube mudou nesse meio tempo e agora não está mais botando as páginas de comentários. Caramba, isso não é justo comigo? Espero que saia um número bem baixinho ou bem alto, com todo respeito às que estão no meio do bolo. Mas vamos combinar, né? Nesse meio tempo o YouTube faz uma cachorrada dessa com a gente, que promove sorteios, simplesmente eliminando o fator de páginas. Muito complicado isso. Bom, enfim. Vou lá, eu tudo de novo, fazer tudo de novo, não acredito. Mas fiquem tranquilas que as outras que já ganharam, que eu vou dar o prazo de até quarta-feira de novo da semana que vem, a ganhadora do sorteio entrar em contato comigo. Eu não vou fazer até, no caso, sábado que vem, eu não vou fazer vocês esperarem tanto. Inclusive, passou de quarta, chegou quinta, chegou sexta, estamos entrando no sábado, olha ali, ó, sábado. Duas horas da manhã e dois minutos. E a ganhadora do sorteio, do comentário, não se manifestou, nem pra dizer, olha, sinto muito não ter aparecido, perdi, que pena, sou uma boca aberta. Mas, enfim, vamos lá tudo de novo, de 1 a 691. Ai, vai ser difícil, mas vamos lá. Tá aqui o random, random.org, de 1 a 691. Qual será? Vamos ver se eu vou sofrer muito, pouco, ou mais ou menos, fazendo essa contagem. Vamos lá, tudo de novo? E olha, ó, quem ganhar dessa vez só é suavou de aparecer, né? Porque eu não vou ficar que nem uma piorra louca no correio. As quatro ganhadoras já se manifestaram. Das três categorias e a menção honrosa que vai ganhar uma lembrancinha. Agora só falta quem ganhar o sorteio. Ô, gente, vamos dar as caras, né? Consideração com os demais. Um, dois e... Ó, 600. Pelo jeito, eu não vou sofrer muito. Vou voltar aqui. E vou listar todos os comentários. Bom, eu cliquei ali em All Comments. Estão todos ali. Todos os comentários. Ana Curto! Ana Curto, você é o comentário número 600. Setúbal, Portugal! Uma portuguesa ganhou o nosso sorteio. Ó, Ana Curto. Vê se me escreve, viu? Vê se comenta nesse vídeo. Pra que todas saibam que você já está a par da sua sorte aqui anunciada. Vou ser o comentário número 600 desse segundo resultado do sorteio, do sexto sorteio barra concurso deste canal. Já que o primeiro resultado de primeira as quatro ganhadoras das entradas com vídeo-resposta apareceram. Mas a ganhadora do sorteio resolveu deixar o prêmio pra lá. Ela resolveu abrir mão do prêmio. Desistiu. Não quis mais saber do prêmio. Resolveu desprezar o prêmio dela. E a sorte que ela teve de ser escolhida entre mais de 600 comentários. Agora, vamos fazer o Tirateima pra ver se a Ana Curto fez tudo direitinho? Vamos lá, então, no canal dela. Ver se o vídeo está nos favoritos. Playlists. Olha ali, ó. De primeiro eu já tô vendo ali a thumbnail do vídeo. Então, beleza. Agora ela diz aqui que assistiu e comentou o vitrine do Consumidor na Vivo do dia 28 de julho de 2008. Dia dos Pais. Vamos ver se ela realmente comentou neste vídeo. Então, vou até confirmar aqui. É a vitrine do Consumidor na Vivo do dia 28 de julho. Certo? 28 de julho, exatamente. Vamos clicar nesse vídeo e ver se tem aqui o nome da Ana Curto e o seu comentário. Vitrine do Consumidor. Ana Curto. Tá lá ela. Ana Curto, meus parabéns. Que sortuda, hein? No meio de 691 comentários. O seu comentário, o número 600. Você de Portugal, faturou o sorteio aqui do sul do Brasil. Mande-me imediatamente. Ana, por favor, não espere mais. Você tem até quarta-feira da semana que vem, que é dia 3 de abril, 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, que é a capital do Brasil, para me enviar os seus dados. Senão, lá vou eu tudo de novo, ter que de novo fazer esse sorteio maluco. E eu gostaria muito que vocês, meninas, me dessem ideias, me dessem sugestões, dicas, para como fazer o sorteio na próxima vez que eu for fazer um concurso. Porque sempre que eu faço concurso, eu faço sorteio junto para dar oportunidade para quem não quer fazer vídeo, não gosta de aparecer, não tem o hábito de fazer vídeo, quer apenas assistir, está no seu direito, também tem direito de ter oportunidade de ganhar prêmios. Então, como é que eu vou fazer, meninas? Como é que eu sorteio os comentários? Ou que tipo de sorteio eu posso fazer? Já que agora o YouTube tirou esta ferramenta de numerar páginas de comentários. Agora é uma coisa só. Então, são centenas, às vezes milhares de comentários para sortear e depois contar um por um. Olha, ninguém merece, hein? Então, por favor, se vocês tiverem uma ideia melhor, eu estou aberta às sugestões e eu gostaria muito que vocês me dessem uma luz. Porque eu realmente não tenho nenhuma ideia do que fazer com relação a sorteios para o próximo concurso deste canal, que vai ser o sétimo. Então, quem não faz vídeo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar oportunidade da pessoa ganhar prêmio se agora sortear comentário é algo impossível? Certo, meninas? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!